De volta ao vivo com vocês aqui com o Jackson Fane, o polêmico do esporte do TV Feira Show. Nós já fazemos, nós produzimos uma entrevista aqui com o professor Jepson, rapaz, o grande craque, hein? Contra a esquerda, quem se lembra? É, o TV Feira Show, tem vários craques também ali em cima, ali na tribuna, ali ó, de imprensa. É, os jogadores antigos, ele me informou aqui. Quem é o jogador que estava ali, que está ali em cima? João Augusto, jogando o Fluminense de Feira, o Juracir, campeão feirece pela seleção de Feira de Santana, tem nome. 16, pai. 16, vai sair. Toda essa galera aí, está vendo? Ele, está vendo? Muita gente conversando. Você vai entrar aqui, vem a casa, vem a casa rapidinho aqui com você, seu time está perdendo, e agora? Não, a gente vai tentar entrar para equilibrar e não tomar os mais gols, entendeu? E esse nome, Gilberto. Gilberto, obrigado, deu sucesso. Um abraço. Jackson Pony ao vivo aí. 16, ei, ei, ei. Viu? Está entrando aí agora aí, o Fluminense partido aí, ao vivo aí para vocês aí. Viu? É o lugar de junho. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Não para não, viu? Está vendo aí como é? Já saiu, já entra outro. Não para. Deve ter feito ao vivo. Um abraço a todos.